E tem 20 processos, 48.500, 44.21.2011.66, 44.22.2011.19, 44.54.2011.14 e 44.64.2011.41. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Duim, Guajiru, Duim, Cutia, GE Jangada e GE Maria Helena, outorgadas respectivamente por meio das resoluções autorizativas 3.256, 3.258, 3.257 e 3.259, todas de 2011, localizadas no município de Pena Grande e Santo Mento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor José de Rosa. A DRIN Brasil Investimento Participações possui autorização para implantar e explorar as centrais geradoras eólicas conforme discriminada a seguir. Aí tem as quatro, a DRIN Guajiru, Jangada, Trin Cotia e Maria Helena. Em 18 de janeiro de 2013, a DRIN manifestou interesse em alterar o cronograma de implantação de desempreendimento com o intuito de postergar a entrada de operação comercial para janeiro de 2018. A SCG analisou o assunto e recomendou indeferir o pleito conforme conta da nota técnico 54.14. É o relatório. A operadoria. Desculpa, eu esqueci de avisar que tem pedido de sustentação neutral. Representante da DRIN Brasil, o doutor Franklin Miguel. Obrigado. Você pode blocar a apresentação, por favor? Não foi localizado aqui. O senhor tem um pendrive aí? Se você preferir, tem aí, faz, né? Obrigado. 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 Bom, boa tarde a todos. Doutor Rubio, doutor Jurosa. Cumprimento os demais pelos senhores. Na verdade, eu estou representando não a DRIN, mas sim a COPEL. Como vocês vão entender já, a COPEL acabou adquirindo esses parques eólicos via SPS. E, portanto, não deu tempo de conversar. Esse processo de incorporação está sendo muito recente. A gente não concluiu ainda a aquisição formal nem perante a ANEL. Então, o processo de negociação que está terminando. E, portanto, não deu tempo de conversar com o diretor relator sobre esse assunto. Apesar de ter marcado uma reunião, mas houve um problema aí de confusão de agenda. A gente estava aqui para um outro evento e achávamos que era para esse evento aí, numa reunião. Então, esses quatro parques são 106 megawatts médios. E, só para falar da DRIN, a DRIN também foi vencedora dos parques que foram adquiridos pela COPEL também. Outros quatro parques, vencedores do leilão do LFA de 2010. Trago eles porque, para demonstrar que a empresa é uma empresa sólida, que é a empresa que cumpre os seus cronogramas conforme se compromete. E, especificamente, com relação ao que a gente está pedindo a postergação. Só teve um problema aí, numa situação específica que fugiu do controle dela, motivo pelo qual a gente está pedindo a prorrogação. Esses quatro parques que a DRIN venceu o leilão, que não é objeto da prorrogação, também é a mesma ordem de grandeza, mais ou menos 94 megawatts. Então, é o mesmo porte, e nesses quatro parques que foram adquiridos pela COPEL recentemente também, o cronograma foi cumprido perfeitamente. Bom, em 2011 foi obtido pela DRIN a autorga desses quatro novos empreendimentos, a autorga de autorização. Essa resolução foi publicada em 2012, foi janeiro de 2012, e ela tinha como obrigação a entrega de energia para janeiro de 2014. Esses mesmos empreendimentos, eles participaram também, eles foram cadastrados os leilões de 2010, os leilões regulados, porém, não sagraram vencedores. A operação comercial prevista nesse ato de outorga é a entrega de energia em 2014, e a operação comercial em janeiro de 2015, é o que está previsto no ato de outorga, no ato original. Bom, só para dizer que em 2012, que era o momento para se iniciar a fase de viabilização do negócio, como o PPA e a contratação dos fabricantes, nós tivemos problema por conta, primeiro, da medida provisória que acabou, de certa forma, esvaziando a negociação desses contratos no mercado livre, e a ideia era colocá-los, esses empreendimentos no mercado livre, e sem PPA a gente não conseguiu o financiamento, não conseguiu também a viabilização desses empreendimentos. O fato é que esses empreendimentos foram novamente em 2012 cadastrados nos leilões regulados, e também não foram possíveis de ser nem habilitados por falta de linha de transmissão, na ocasião que tinha essa restrição da linha de transmissão também. Bom, em janeiro de 2013, nós solicitamos aqui a postergação da data de operação comercial, que consta no ato de outorga. Esse pedido foi feito em janeiro, que foi antes da resolução 567, que é de 16 de 7 de 2013, que alterou a 391 de 2009, que exige agora que os pedidos, a outorga tem que contemplar um cronograma de até 3 anos de entrada de operação comercial. Na ocasião, quando a gente pediu, não tinha essa restrição, a gente não tinha nenhuma restrição desse tipo. A restrição foi colocada somente no mês 7 de 2013. Bom, foi solicitada então a prorrogação na ocasião para janeiro de 2018, ou seja, fora dos 3 anos que hoje é previsto na resolução. Nós estamos em fase aí de, como a Coppel recém adquiriu, de verificar a comercialização de energia desses empreendimentos, que pode ser no ambiente regulado ou no ambiente livre. A gente não tem essa segurança ainda do ambiente livre para esses empreendimentos. E estamos aguardando aí a conclusão da infraestrutura. Para vocês terem ideia, esses empreendimentos provavelmente vão se conectar em João Câmara 3. João Câmara 3 a gente teve reunido uma semana atrás, e hoje pela manhã. É uma subestação que está com problema de conexão, que não tem nem espaço para mais empreendimentos, e que recentemente foi autorizado pela ANEL dois transformadores, dois novos reforços, que vão entrar em operação somente em 2016, mas não contempla esses empreendimentos. Teria que ser previsto um novo reforço. Bom, os parques eólicos cadastrados no leilão de 2007, eles entraram em operação comercial conforme o cronograma. Isso é só para uma informação para dizer que realmente a empresa cumpre o seu cronograma. E em 21 de março de 2014, foi protocolado também aqui na ANEL, que ainda não tem uma decisão, a alteração da titularidade dos empreendimentos. Titularidade não para a Copel, mas titularidade para a SPE, SPE Cutia, empreendimentos eólicos, cuja 100% das cotas foi recentemente adquirido pela Copel. Então, recentemente, esses empreendimentos vão ser, de certa forma, transferidos pela Copel. Isso está pendente na SCG. Então, qual que é o nosso pedido? O nosso pedido é que seja acatada essa prorrogação do prazo, apesar de ele estar fora dos três anos previsto na resolução, uma vez que ele foi pedido antes dessa alteração da resolução. E não sendo isso, que pelo menos seja possível a retirada desse assunto de pauta, já que a gente não conseguiu conversar com o relator, para que seja deliberado esse assunto, juntamente com o assunto da transferência do empreendimento para a SPE Cutia, que agora é de propriedade da Copel, para que a gente possa fazer uma análise desse cronograma que foi proposto lá atrás, essa alteração que foi proposta lá atrás, da viabilidade de a gente conseguir concluí-lo. Só para informação, esses empreendimentos também estão cadastrados no leilão A-5 agora, e se eles obterem êxito, esse assunto também ficaria resolvido. Mais ou menos era isso que eu tinha para falar. Procuradoria. Que trata-se de pedido de alteração de cronograma, matéria tratada na resolução normativa 391, e também matéria de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19. A matéria aqui é predominantemente técnica, e de forma que as questões colocadas aqui estão no âmbito da discricionalidade da diretoria, a matéria está em condição de ser deliberada. Bom, senhores diretores, como vocês puderam verificar, e pela fala do representante, não da empresa, e sim da Copel, eles não protocolaram esse pedido de alteração, ou seja, dentro do processo, o que nós temos é o que está posto aqui no voto. E eu já retirei esse processo há mais de um mês atrás, justamente para dar essa oportunidade, não foi possível, eu vou seguir com o voto. Se alguém achar que não deve, a gente, na deliberação, altera. Verifico-se dos autos que os cronogramas originais de propósito das centrais geradoras eólicas, em questão são as seguintes. Então, desta, da Guajiru, Jangada e Maria Helena, estava previsto para 2015, aqui conforme o quadro, está pedindo para 2018. E da mesma forma, para a Cotia, seria janeiro de 2015, também para 2018. Como justificativo para o pedido de alteração, a Adriana argumentou que, em síntese, a incerteza em relação à data de níveis de operação das instalações de uso compartilhadas entre geradores, a ICRG, para o escoamento da energia produzido pelos parques. O insucesso nas tentativas de comercialização da energia produzida, tanto no mercado livre quanto no mercado regulado, e as incertezas relacionadas ao mercado de energia alternativa no país. Conforme será demonstrado a seguir, a recomendação da SCG de indiferir o play de alteração do cronograma merece ser acolhida. Se não, vejamos. As incertezas quanto ao mercado de energia não caracterizam o motivo da excludência de responsabilidade do empreendedor. Haja aviso que a viabilização econômica para a implantação dos empreendimentos deve ser por conta e risco do agente de produção independente, conforme emanado no artigo 11 da Lei nº 974,95. Quanto à alegação da incerteza referente à entrada e operação da ICG dessas usinas, possui a previsão de conexão ao SIM, através da ICG João Câmara III. Verifica-se que a data prevista para a entrada e operação é de 31 de janeiro de 2015, prazo muito inferior ao solicitado pela DRIN. Ademais, segundo a SFG, os referentes de empreendimento não possuem licença ambiental de instalação e a autorização não firmou nenhum contrato de conexão ou de uso do sistema e tampouco iniciou o tratativo para viabilizar a conexão da ICG João Câmara III. Esses fatos apontam no sentido que a DRIN não está agindo de forma diligente para a implantação dos empreendimentos. Cabe ressaltar ainda que visando reprimir o possível reserva de mercado nas áreas adjacentes a um parque já otorgado, a ANEL por meio de resolução normativa 391, de 15 de novembro de 2009, atualizada pela resolução 546, de abril de 2013, estabeleceu limite de três anos contados a partir da data do protocolo de pedido de outorga para a entrada em operação comercial das usinas destinadas ao ambiente de contratação livre. E no ponto, conforme ele salientou a ICG, caso fosse prorrogada a data de início de operação dos empreendimentos para janeiro de 2018, como solicitado pela DRIN, o mencionado a visão de três anos para a entrada em operação dos empreendimentos seria desrespeitado. Isto poderia inviabilizar outras usinas de se implantar na região, possibilitando eventual prato de reserva de mercado pelo empreendedor. Assim, diante desse contexto e, sobretudo, considerando que as obras das centrais aeronáuticas sequer foram iniciadas, a figura pertinente que a SFG tome medidas cabíveis à luz do artigo 11.163, conforme também recomendado pela STG. Aqui, na questão do dispositivo, está sendo alterado o final do dispositivo. do exposto e, considerando o que consta dos processos citados, voto por indeferir o pedido formulado pela DRIN e alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas Guajiru, Gé-Jangada, Cutia e Maria Helena. E, por fim, encaminhar os autos à SFG para que ela avalie a conduta do agente e a eventual aplicação de penalidade. É o voto. Em discussão. Já não sei se entendi o que alega o representante, no caso da Coppel, é que há um pedido de transferência do controle desse empreendimento em curso, mas você disse que isso não está formalizado. Ele mesmo disse que não formalizou a agência ainda. Fala, por favor, só para esclarecer o ponto ao microfone, por favor. Só liga. Existe um pedido que foi formalizado aqui, que está em análise ainda, é da transferência da DRIN para uma SPE chamada Cutia. Esse pedido está em análise. O que não foi formalizado ainda, protocolado aqui na ANEL, é a compra das cotas da Cutia pela Coppel. Isso ainda não, porque isso foi um processo que está culminando agora de negociação. E a própria Cutia é da DRIN, né? E a Cutia é uma SPE da... Ou seja, continua com o DRIN ainda. Não tem nada aqui dentro da agência. Eu entendi. O que existe, então, é uma reestruturação dentro do próprio grupo lá da DRIN, e que, depois de anulito com isso, aí tem uma negociação em curso da compra do controle dessa empresa pela Coppel. Isso é que não está ainda formalizado junto à ANEL. É porque aqui o que você entende que está associado uma coisa à outra é esse pedido que está agora sobre análise. De alguma maneira, ele só se justificaria alguma análise, alguma revisão disso aqui, se tivesse, de fato, uma coisa concreta nessa direção. Não, e outra coisa, não, meu, não tem obra nenhuma, não tem nada, não tem um pedido de entendimento. Nós não temos nada de documento aqui dentro da agência que a empresa tivesse feito alguma coisa. porque nós temos outras usinas que mesmo o mercado livre tem feito alguma coisa, e daqui não tem nada. Então, você não tem uma consulta, ECG, não tem um contrato, não tem nada. Ou seja, é aquilo que nós estamos preocupados. Você mantém um projeto num local que, quando der, vai ser implantado. Eu acho que isso não dá para prosperar. É por isso que eu mantive apenas, tá? Entendi. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido formulado pela DRIN Brasil Investimentos e Participações ESA de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas DRIN Guaíjuru, GE Jangada, DRIN Cutia e GE Maria Helena, e por determinar o encaminhamento do processo a SFG para analisar a conduta do agente. Próximo item.